Da onde você menos espera Às vezes é do nada Que você pode alcançar a maior coisa da sua vida Só mais um skunk Pra amenizar essa dor Pra que mais uma chance Vai se curar onde se machucou Eu não esqueço de quem tá por mim Como sempre lembro de quem me criticou Não fiz ninguém cair pra me subir Seu sucesso é comparado com o elevador Sobe e desce Igual batimentos até parado Minha mente tá no corre Superando traumas, calando boca E vencendo neuroses Eu nunca fui o flow que se cheia Nem acredito que trevo da sorte Acredito em Deus que manda em tudo Ressuscitou vencendo a morte Hoje a moda é a dose Se embriaga onde vaidade Pateu ver dose de mentiras Planta um ego e soberba Pra querer colher união e empatia Valores trocados, coração gelado no vaso Se encheando o amor como se desabria Aí vai de você seguir o rebanho Querer seu maior tamanho Davi era o menor da família Que Deus olhe por mim Por todos que estão por mim Quem é por nós é contra nós Saiba chegar e sair Muitos na oração reversa Querendo que eu tenha um fim Mas a última palavra ainda é de Deus E não há ninguém que possa impedir Não tem um tempo pra quem tem tempo pra perder Eu já vi muito nessa vida Porque meu foco não é vencer E amigo armando armadilha E amigo amando traíra Sem se reconhecer Carona não é carreira Conselho não é dica Palavras são chave mal utilizadas Péssimas consequências Atitudes precipitadas no momento da raiva Traz reflexões violentas Mas juntam a alma Com o pior não é ter noção nem inocência Tudo descaço O que tem com o próprio caso De não rever suas vivências Que Deus olhe por mim Por todos que estão por mim Quem é por nós é contra nós Saiba chegar e sair Muitos na oração reversa Querendo que eu tenha um fim Mas a última palavra ainda é de Deus E não há ninguém Ninguém que possa impedir Muitos na oração reversa